Esperança marrom Ser verde na área de Caatinga, principalmente no período de seco Como é agora em julho Não é vantagem em todo o tempo Então tem alguns animais Que para conseguirem se camuflar no ambiente Terminam assumindo uma tonalidade marrom É o caso dessa esperança aqui Se você observar bem Você praticamente não distingue ela da madeira Inclusive o modo dela pousar De ela se adequar É justamente no sentido de Se parecer muito com o galho Olha só, você tem as pernas dela Apontando para baixo aqui Quase que não dá nem foco Devido a ser uma coisa tão De cor tão semelhante A câmera fica com dificuldade de identificar Que ali é um ponto de luz Em que ela deva dar um foco E do outro ângulo Também acontece o mesmo Ela fica Presa ao galho De forma que A gente quase que não consegue identificar O que é galho e o que é bicho Olha só Colocando um zoom bem aproximado Isso aqui tem um objetivo bem simples Se a gente estiver de pertinho Consegue perceber ainda Estão sabendo o que está procurando Consegue perceber Do contrário Você passa batido E como um inseto O alimento de pássaros De raposas De alguns mamíferos Pequenos Roedores Corujas Ele tende a tentar se esconder O máximo possível E é o caso Dessa esperança aqui Que ela está pousada Em um galho de seriguela E tentando A camuflagem Na verdade a camuflagem dela É quase perfeita Você observa E quase não consegue diferenciar O que é galho E o que é esperança A esperança é um tipo de gafanhoto Que nós temos na região Que geralmente é na cor verde Essa daqui É da cor marrom Ela é muito comum Tem um canto bonito E não é muito bom A gente brincar com ela Pegando Porque ela pode dar uma mordida Na gente também Essa é a esperança Marrom